Música 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 Amor sem beijinho, puxista sem jardim, sou eu, assim sem você Silvio sem palhaço, amor sem amasso, sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço, que falta no meu coração Eu não preciso antes de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Nem sei supeva, não sei por mim, sou eu, assim sem você Não sei me sabe, não sei por ela, sou eu, assim sem você Não sei se você, não sei por ela, sou eu, assim sem você Eu não preciso antes de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Não sei se você, não sei por ela, sou eu, assim sem você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê?